Dia 31 de Março A Gangrena Gasoda vai tocar no CCSP Centro Cultural São Paulo Ó, a gente vai ter lá aquele palquinho 360... chique... A gente vai... ó, todo mundo ali pra cá, todo mundo pra cá Ó, a gente vai tocar as músicas do disco novo Gente Ruim somando lembranças pra quem não presta A gente vai tocar o clássico, a gente vai tocar a música nova Dessa porra toda... Vamo tocar Terra da Garoa Prometo que eu não vou nem comer biscoito E nem vou botar ketchup na pizza Vamo lá São Paulo! A Gangrena Gasosa dia 31 de Março no Centro Cultural São Paulo!